Nossa, gente, olhem isso! Que pôr do sol é esse, meu Deus do céu! Não, o pôr do sol dessa casa é muito lindo, gente, olha isso! E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E aí, pessoal? Dormiram bem hoje? Eu dormi bom hoje, Fih. E aí? De boa? E aí, você também dormiu agarrado com o Vini hoje? Vou aproveitar que o Vini tá aqui em casa, o Nicolas tá aqui em casa. E eu tive uma ideia, gente, depois de tudo que aconteceu com o Thiago, que vocês viram aquele menino que pegou meu celular e depois se arrependeu, enfim. Eu tive uma ideia de levar ele hoje no shopping, porque, gente, se vocês acreditarem ou não, ele falou que nunca entrou num shopping. Ele nunca foi no shopping, porque ele, enfim, não tem condições, ele não tem condições de comprar nada pra comer lá. Ele nunca, enfim, nunca foi numa loja lá dentro. E aí, eu vou levar ele pra passear hoje junto com os meninos. E eu espero que dê tudo certo, que ele goste, que ele se sinta bem. E eu espero que vocês gostem de assistir esse vídeo também. Então, se você já quer ver tudo isso, clica muito no gostei, se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo novo todo dia. E eu vou perguntar agora pros meninos o que que eles acharam dessa ideia. Ele se assusta toda hora! Ei, o que que vocês acharam dessa ideia de levar o Thiago no shopping? Eu acho legal. Ou ele falou que nunca foi no shopping. Bate, eu deve ficar muito sem reação. Gente, ou... Sim, mas ó, uma coisa eu vou falar também, coitado. Ele não tem dinheiro nem pra comprar alguma coisa pra comer lá também, né? A gente, normalmente, vai no shopping e a gente come, né? Claro, claro. Eu vi de lá, ele pegou a Nutella na mão, não me lembro. Você viu? Eu não me lembro. Você viu que dó. Sim, pra gente, é uma coisa comum, normal. Sim, sim. Você vê. Pois é. Então, mas aí hoje, eu decidi levar ele no shopping e vocês vão comigo nas passeias. Vem, beleza? Vem, a gente levaram! Então é isso. Ó, inclusive, tem uma campainha. Eu vejo se ele chegou ali, Nicolas. Eu acho que foi ele. E aí? Oi! 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 Caraca! Que legal! Olha o Nike do menino! Nossa! Tá todo agitadão! Que legal! Que legal! E aí, amigo? Chique que ele tá, né? Passei. Passei. Muito! E aí, hoje? Vamos passear no shopping. Você acha que não se come alguma coisa lá? Pode ser, que eu tô com uma fome também. É verdade? Eu nunca fui. Você já passou lá na frente? Passei na frente, sim. Fico imaginando eu lá, mas, tipo, nunca fui. Sério? É, não. Mas hoje você vai. Sério mesmo? Vai ser mais legal. Você já foi? Você já foi? Você já foi no shopping? Já foi? Mas hoje vai ser mais legal. Sério mesmo? Hoje vai ser muito legal. Muito legal. Muito legal. Então é isso, pessoal. Vamos lá pro shopping agora. Eu acho que vai ser muito top. Bora lá. É a tropa do Mbappé. É isso aí. É isso aí. Pessoal, esqueci de falar pra vocês. Vocês estão chamando ele de papel no canal? Vocês acreditam que a gente já tinha falado pra ele que ele parecia? Parece não. O André começou a chamar ele aqui em casa e ele realmente parece. Não parece? É só meter agora. É. Bom, gente, já peguei a bolsa. Estão prontos? Está todo mundo pronto? Tudo certo? Oi. Você falou, nossa, que roupa bonita e tal. Pois é. Ele está todo... Eu não entendi nada. Ele veio arrumado hoje. Ele está chique, está cheiroso. Ontem eu passei lá e deixei essa roupa pra ele. Porque a hora que você falou pra mim que a gente ia gravar esse vídeo no shopping... Nossa, eu vim pra cá, né? A hora que eu vim posar. Sim. E eu passei lá e deixei essa roupa pra ele. Viu? Você não tem noção da felicidade dele. Ah, você emprestou a roupa pra mim. E eu falei, é nova. Tipo assim, você pode ver que a camiseta tá numa boa condição, mas você pode ver que é bem usadinha e tal. Caramba, Vini. Ou mandou muito, sabia? Porque talvez ele ia se sentir mal. Ou... Valeuzão, Vini. Valeuzão. Muito top. Muito top. Valeuzão pela... Sim. Nossa, achei muita ideia. A gente tá vestidinha, tá? Sim, ó. Tô arrumadinho e tal, né? E ele de chinelo. Não, boa ideia. Boa ideia. Caramba. Então, bora, gente. Bora, bora. Vamos sair, vamos sair. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, a gente tá indo pra lá agora. E, ó. Eu tive uma ideia. Vocês viram que dó, gente? Ele não tem roupas pra sair. E se a gente comprar algumas roupas pra ele? O que vocês acham? Bora? E aí? Chegamos aqui. Ih, tá ansioso, bichão. Uai, o que que é isso aqui? O que? Bora, é. Tá namorando, bicho. Ai, ai. Até ele tem uma namorada. Que união. Que lugar é isso? Você é namorada? Olha um monte de calma. Que lugar é? Grande, né? Tio, mas você nunca passou nem aqui na frente? Já passei na frente por lá. Mas, tipo assim, esse lugar aqui nunca. Sério? Juro. Ô, você tá vendo que bonito? Tipo, a árvore e tudo aqui e tal. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Meu Deus. Vamos ver. Você já veio aqui mesmo? Você já veio? Já. Várias vezes. Meu Deus. Olha que acatou aí. E a bolsa minha, você gostou? Meu Deus, também. Tá lindo. Ô, então bora? Vamos dar uma passeada pra você conhecer? Vamos, vamos, vamos. Vamos então. E aí, o que você tá achando? Meu Deus, esse lugar é maravilhoso. É incrível. Tem que torcer fora? Tadinho. Tadinho. Olha ali. Aqui é joia. Nossa senhora, parece que é um sonho. Tá perdido. Tô perdido. Tá sentindo, né? Quando não tem essas lojas aqui, tem tipo uns parques no pastinho aí. É? É. Top, né? Tá gostando? Meu, eu tô impressionado, gente. Olha só, o momento que vocês estão me proporcionando. Ai, que bonitinho. O momento que vocês estão me proporcionando. Ai, que bonitinho. Gente, eu tô muito feliz. Juro, eu tô muito feliz. Ai, cara, eu tô ficando incrível, gente. Mas enfim, a gente vai passear aqui agora. Ô, você falou que é de fome, né? O que você quer comer? Sei lá, que você foi comer, que vocês foram comer. Você já... Hoje não comeu o Mac? Mac? Nunca. Nunca? Vamos levar ele no McDonald's. Bora no McDonald's então? Bora, bora, bora. Mas como é que você fez aí? É lanche, batatinha. Pode ser, bora. Bora então? Pode ser. Então pronto, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha o que eu tenho uma boa ideia. Você já veio no cinema? Não. O que que é isso? Nunca foi no cinema, mano. O que que é isso? Tipo um filme. Não, você sabe que é um filme, mas você nunca veio, né? Não tome nenhum. Já vi apenas se interessando, tá? Caraca, muito bem. É uma sala com várias cantoras. Tem uma tela gigante. Imensa. Tipo assim. Aí tipo, tem quando você... Ou 3D. Que é o rock. Ou, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um combinado. Semana que vem nós vamos vir no cinema. Eu vou mostrar pro pessoal aqui no canal. Pode ser, pode ser. Você topa? Sim. Então bora, semana que vem. Bora, bora. Então bora. Bora vir no cinema? Então bora. Vamos vir no cinema trazer ele então. Então bora. Ou, tá tão legal que tudo pra ele é novidade. Tudo assim. Ele tá encantado com tudo. Com o shopping. Luz e não sei o que. Eu tô achando demais gravar esse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. E agora a gente vai comer. Levar ele comendo um Mac. Porque ele nunca comeu um Mac. Nós vamos levar ele agora. Mano, tamo indo. É ali, é ali. Olha o tamanho dessa praça de alimentação, ó. Ou, você tá vendo esses restaurantes? Tipo, cada restaurante serve alguma coisa. Agora que você tá com a gente, agora serve direto. É. Você quer escolher o restaurante ou você quer Mac mesmo? Mac. Mac? É diferente da língua. É. Não quer Mac. Então bora no Mac. Vamos no Mac e vamos escolher alguma coisa pra comer então. Bora. R$68,50. Débito. E aí? Fizemos o pedido. Deu R$70,00. R$70,00. Você achou... Muito caro. Tipo, eu não tenho esse dinheiro. Não, mas hoje não precisa se preocupar com isso. Mas nós vamos comer... Não, vamos comer pra ninguém. Não, já tá com a patroa. Exatamente. Vamos comer tranquilo hoje. Não, eu tô louco pra experimentar. Eu tô louco. R$50,00 você achou um absurdo? É um absurdo. Eu não tenho esse dinheiro em casa. Eu não tenho dinheiro. Não, é absurdinho. É? Eu vou te falar, ó. De verdade, é uma... Aqui dos lanches, tipo assim, é o mais importante que você vem comer. Sério mesmo? Claro que tem muitas pessoas que não tem condição. Mas tipo assim, tem muitos lugares aqui que é bem mais caro. Nossa, eu achei um absurdo, sério mesmo. Mas eu tô louco pra experimentar. Não, mas é, vamos provar. O que vai importar hoje é nós comer, né? Exatamente. Vamos comer. Não, até que enfim ficou pronto. Demorou, mas ficou pronto. Vamos ver. Cadê ele? A carinha dele, tadinho, gente. E aí, mano? Tá servido? Tá servido ou não? Vai, ele tem que comer primeiro. Pega primeiro. Deixa ele comer. Não, deixa ele comer. Que delícia, eu tô sonhando. Pega, pega. Vai, pega, pega. Passa na boca, passa na boca, é bom. Não, não, ele tá zoando. É, eu tô gostando. Ketchup. Olha aí, tia. Vai de bagaia, vai de bagaia. Rapaz, mano. Gostou? Muito. Tá top? Quero ver esse lanche. Come, pode comer. Pode comer. Eu não sei qual que é qual, porque você pediu um e ele pediu um outro, né? Tem que ver qual que é qual. E aí? Gostou? Gostou? Muito bom. Aê! Caraca, uma manachinha assim. E que é isso amarelo? Isso é muito... E que é isso amarelo? É cheddar. É cheddar. É quente, mas ele é mais gostoso. Meu, esse aqui é perfeito. Pato do céu. Olha aqui. E aí, tá gostando? Meu, eu tô amando. Joia, né? Uhum. Ou a gente tem que conseguir um trabalho pra ele, né, gente? Se a gente conseguir um trabalho pra ele... Calma. Vamos ver isso. Mas a gente podia ver pra conseguir, pra ele poder, né? Tipo assim, sempre tá comendo, sair, passear, tudo, né? Vamos comer agora, então. Vamos conversar e daqui a pouco eu já volto com vocês, gente. E aí? E aí? E aí? Que que você achou? Gente, eu amei. Meu Deus, isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Gostou? Gostou? Juro pra vocês, ele é surreal. Eu nunca comi isso, tipo... Ou imagina se ele... Ou imagina se ele come madeiro, então. Eu comeria mais 20, juro. Eu juro que não ia entrar. Só que aí, tipo assim, mais 20. É 70, é muito caro. É... Eu não ia conseguir... É 20 não dá, não. Seria melhor, sabe? É. Você tá feliz? Você já jogou? Eu gosto de ser feliz, parece que é um sonho isso, juro. Que legal. Quanto tempo você não bebia Coca-Cola? Coca-Cola, meu, eu acho que... Perdi as contas, mas... Faz anos. É, anos. E tipo assim, na época do Natal? Como é que era na sua casa? Quando meus pais trabalhavam, os patrões dele emprestavam um dinheirinho pros meus pais. Compravam uma carninha. E mudava com... Uma gradinha. Isso, uma gradinha. Assim, dava um dinheirinho pros meus pais pra eles ir lá no mercado comprar uma carninha. E nós, só, só lá. É? Quando não era essa data, tipo assim, um arroz normal. O que vocês comiam, assim? Arroz e feijão. Só? Uhum. Não tinha mistura? Não. Arroz, feijão e água. Não. Não. É, gente. Difícil. Mas não vamos pensar em coisa triste hoje, não. Porque hoje é dia de passear. Você já tá conhecendo o shopping. Sim. Agora com o meu médico. Hoje é dia de gastar. Ele é uma loja que a parte de levar é repê. Falou tudo, senhor. O que que você acha, né? Vou comprar uma roupinha. Uma roupa pra mim? É. Olha o correntinha que eu dei pra ele. Uma roupa pra mim. E aí? O que que você acha? Você topa? Uma roupa pra mim, assim? É? Mas... Nossa. Mas deve ser muito caro. É. Não, mas... Você não precisa me devolver, não, tá? Aeee. Essa chegada a todos. Gente, coração Gente, é o seguinte, eu vim nessa loja que eu fui tentar levar ele numa outra loja, uma melhor, que tinha roupas melhores, tênis, assim, não que essa não seja boa, não é isso, mas tinha coisas assim, sabe? Aí ele não quis entrar, ele disse que tava se sentindo mal, que aquela loja era muito cara, e aí pra não constranger ele, eu trouxe ele aqui, então agora ele tá olhando. Gente, eu tô chocado com tanta roupa na minha vida, que eu nunca vi tanta roupa assim, mas como que era tipo assim, as roupas que você usava, tipo, como é que era? Você ganhava? Eu ganhava, eu sizinho, né, doava pra mim, ganhava, tudo ganhava. Tipo o Vicentino, que ajudava lá e tal? Isso, é, tipo isso mesmo. Que top, então, faz seguinte. Uma casa de doação, e aí lá em casa também, assim, é, faz seguinte, ó, escolhe o que você quiser e vê o que você vai gostar, tá bom? Vê lá. Olha isso, cara. E aí? Gostou de alguma coisa? Essa blusa aqui chamou muito a minha atenção. Sério? Nossa, mas olha o preço. Não, não, tá tranquilo, não, 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 não vão pensar. Preço do lanche, né? Não vão pensar nisso, não. Veja aí, se você vai gostar de mais alguma coisa. Nossa, ela é linda, olha esse aqui, meu Deus, sempre os atores de televisão, e com essas camisetonas, assim, sabe? Não sei, blusa. Aham. E ela é bom pra usar no frio, quando tiver meio termo, ó. Nossa, aí eu acho bonita. É, não, vai ficar bonita, vai ficar bonita. Agora pega uma calça. Pega uma calça, então, agora. Ah, essa aqui é 30, meu Deus, olha essas calças. Bem básiquinha, né? E aí, gostou dessa? Pode ser, eu levo essas aqui mesmo. É? Então pode ser, então. Será que não tem nenhuma forma de eu retribuir pra vocês? Como assim? Eu limpo até a casa de vocês, nem puxando. Doido? Não, tá doido, menino. Se quiser que eu seja, sei lá, guardião da casa de vocês lá, né? Ai, que vai se desimpostou ao céu aqui, guardião. Tá doido? Não, não, gente. Não, esse daí é presente. Hoje eu vou lá provar. Isso aí. Não, eu vou lá provar, gente. Eu trabalho na casa de vocês, eu falo. Vamos provar e vamos parar de falar, beleza? Vamos provar. Você vai pra nós sair pra uma festinha, ver as menininhas, entendeu? Tá tudo bonitão. Ele namora, doido. Olha isso. Olha isso. Não tem que conhecer a namorada dele, hein, Paty? Pois é, né? Como é que você vê ela direto? Às vezes só, bem às vezes, né? É. Porque ela é de longe, sabe? E essa aliança aí, como é que você comprou? Hã? Como é que você comprou essa aliança? Meu tio prestou o dinheiro pra mim. É? Aí eu consegui comprar com o dinheiro do meu tio. Ai, ai, ai. Não sei, negócio de emprestada aí. E o Vinícius não pode falar muito não, né, Vinícius? Vamos provar então? Então bora, vamos provar. E aí, gente, gostaram do dia? Eu amei, Ju. Já guardou suas compras no carro do Vinícius? O que é aquele lugar? Eu acho que tava com tanto medo. Sei lá, não levar embora. Porque a primeira coisa que ele fez já foi colocar no carro. Meu, o que é aquele lugar? Eu tô sem gritar a tela. Gostou? Não sou, eu juro. Não sou, eu não sou. Agora o próximo rolê vai ser cinema. Cinema, mano. Mais uma vez. Ô, que bom que você gostou, mano. Fiquei muito feliz, sério. De nada. Ô, fiquei muito feliz que você gostou. É verdade, né, gente? Obrigado, sim. Dá a volta por cima, né? É, e agora tá saindo com a gente. Agora virou amigo, agora. Eu tô feliz. Agora, né? Ou isso, eles são pra muitas outras pessoas, né, gente? Parece ser um sonho, eu ainda juro. Que joia, gente. Tô muito feliz também. Que bom, que bom. Seria o resto da minha vida. Ai, que fofo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. Tenho certeza que ainda vai ter muita história com o nosso Mbappé aqui. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.